Fazendo análise harmônica depois de tocar no outro vídeo da música do Frank Sinatra Fly Me To The Moon, do arranjo do Nate Navarro, então a harmonia é, o tom dela é dola menor né, então ela tem quatro tempos em semibreve, quatro compassos, depois seria um seis, um dois, o cinco né, do um, aí vem o um que é o dó sete mais, aí o fá, depois seria um dois cinco do seis, um dois, depois o quatro do um, aí vem o seis, cinco do dois, o dois de novo, o dó sete mais, um dois cinco do seis, é o dois, é o cinco, um, sempre elas baseiam em dois cinco, ou dois cinco do um, dois cinco do seis, o quatro, dois cinco do seis, ó, como eu falei, preparação, aí sempre tem a preparação básica né, do dois, aí o cinco, um dois cinco, um dois cinco do dois, dois, o seis é o cinco do dois, aí vem o cinco do um, um de novo, ao lá menor, isso aí é o seis, aí no caso aqui, o dois cinco do um, quatro, dois cinco do seis, preparação pro dois, seria um ré, um lá sete, é o seis, o dois, o dois, o cinco, o cinco do um, quatro, dois cinco, do seis, preparação pro ré, sete, do outro lado, no caso aqui o só, a parte final, o três né, seria um dois cinco de um dó, mas seria o três né, preparação cinco, aí aqui um cinco, aqui ela muda o tom pra dar tipo uma tensão pra finalizar, depois em dó de novo, ela vai pra um ré bem bom sete mais, com baixinho em fá, vai com a intenção do fá ainda, que seria o quarto grão, depois o dois, de um fá sete mais né, aí ela volta pro sol, pra finalizar, em dó, tô pra aqui mexendo a time, em dó, só aquela parte daquela tensão final pra fazer a resolução né, a análise harmônica dela.